E aí galera, estamos aí de novo trazendo para vocês aí mais invento artesanal. Eu tinha feito um submarino aí para os amantes de submarinos e eu perdi esse submarino meu lá no Parque Tanguá. Fava lá brincando com ele e tal e ele foi, submergiu, foi lá para o fundo lá e não voltou mais. Então eu tive que fazer outro submarino que eu vou mostrar para vocês agora. Esse submarino é 100% artesanal, foi o último que eu fiz. Ele tem um motorzinho super potente e eu vou levar ele e vou filmar, fazer um vídeo de como ele está funcionando. Então dêem aqui uma boa olhada nele aqui. Eu tenho aqui os tanques que enchem de água, eu fiz os tanques. Fiz aqui também uma bateria antiaérea e tal. Temos aqui o periscópio do submarino, temos aqui a torre, a torreta. Então ele está bem completo. E logo, logo vocês vão ver eu lançando ele lá, vamos dizer assim, o alto mar para ele, para o tamanho dele. É isso aí galera, até mais. Tchau.